Seu carro novo de novo é aqui na Car Plus, que está há 16 anos no mercado, com profissionais sensacionais. Inclusive, eles trabalham com funilaria e tem uma estufa de pintura aqui que é incrível. Além de um laboratório de tinta para deixar o seu carro na cor original ou até mesmo uma nova cor. Também são especialistas em martelinho de ouro, um trabalho artesanal, rápido e super eficaz, que vai manter aí também a originalidade do seu carro. Fazem polimento, cristalização, trabalham também com mecânica geral, embreagem, câmbios, freios, revisão. Eles são também especialistas, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, tudo para o seu carro ficar, olha só, novinho. E lembrando que a Car Plus também é agora uma corretora de seguros. Quer saber mais informações? Vem aqui na Avenida Tiradentes, número 595, telefone 2441 1267. O seu carro novo de novo é Car Plus, vem!